Se o Bob entrar, nós vamos matar os reféns, que eu mato as três mulheres e o cara que trabalha na limpeza. Paulo Rodrigues Pereira, de 47 anos, foi preso após ser reconhecido como autor do trote que mobilizou cerca de 100 homens de vários setores da segurança pública em Cuiabá. O autor do crime vai responder por denunciação falsa de crime. Segundo a PM, ele já havia passado mais de 29 trotes, só pelos 190. Imediatamente após detectar que se tratava de um trote, nós colocamos toda a inteligência da polícia militar para fazer esse trabalho de identificação desse cidadão. Um crime que não é só contra os vários setores da segurança pública, mas contra o povo. Um desvio de conduta grave, que não acontece só nos grandes centros. Cidades como Barra do Garças também vêm sofrendo com esse tipo de ação delituosa. SECOM, Central de Comunicações do Corpo de Bombeiros. Através desse telefone, são repassadas informações pelo número 193. Só que, na maioria das vezes, são trotes. Trote é uma situação que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, não só do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, a nível também estadual. A gente tem uma grande dificuldade aqui em Barra do Garças, que em relação aos trotes é o pedido de socorro. Geralmente, 90% desses trotes são feitos por crianças, né? E, de certa forma, acaba prejudicando o serviço, prejudicando aí um trote onde a gente chega no local e não é uma ocorrência, a gente pode estar aí retardando o atendimento de uma ocorrência real, né? E a gente tem uma grande dificuldade aqui também em Barra do Garças, que é a média aí de 50% das ligações que a gente recebe durante o dia, elas são trotes. 50% somente são verdadeiras e 50% delas são trotes. No momento que estavam fazendo essa matéria, a viatura de incêndio do Corpo de Bombeiros acabou de chegar de uma ocorrência. Infelizmente, mais um trote. Infelizmente, mais um deslocamento em vão aí, né? O pessoal liga, passa no trote e temos que deslocar aí, enquanto a gente poderia estar atendendo uma ocorrência real aí. Copom, Central de Operações da Polícia Militar. Aqui, a realidade também não é diferente. A gente tem recebido muitos trotes aqui, principalmente no horário escolar, que é crianças, né? Às 11 da manhã e às 5 horas da tarde, a criança pendura no orelhão ali e começa a passar o trote. É muito. De cada 10 aí, digamos que 1 a 7. Nesse horário, são 9. 90% das ligações, às 11 da manhã e às 5 da tarde, é 9 de cada 10. 90% é criança. Quando é uma pessoa mais, né? Acima um jovem, um adulto que liga e realmente quer passar um trote, você não tem como saber. Perguntar ali, ah, está acontecendo isso? O cara te dá a resposta, fala, não, está sim, aconteceu um acidente aqui. Às vezes um bandido vai passar, quer fazer alguma coisa, ele vai e passa o trote, inventa uma boa história e a gente vai mandar, porque a gente manda para todo mundo, né? A Força Tática da Polícia Militar acabou de atender uma ocorrência aqui no bairro Santo Antônio. Quais as informações chegaram até vocês? Olha, teve a informação que teve um assalto no supermercado aqui agora, né? Só que nós estivemos lá no local lá, a senhora falou que estava tudo tranquilo, não ocorreu nenhum assalto. Infelizmente, mais um trote. Com certeza, mais um trote. Gostaria aí de alertar os pais, principalmente, que preocupem com seus filhos, vejam o que eles estão fazendo, se estiver utilizando o telefone, se vê eles conversando em relação a isso, de ligar para bombeiro, passar trote, né? E principalmente as crianças aí que não façam isso, porque ela pode estar precisando um dia, um parente, um familiar, né? Isso vai prejudicar aí, futuramente, pode ser até essa pessoa que está passando trote no bombeiro, está precisando do socorro e ser prejudicado no atendimento, porque o corpo de bombeiro estava em outra situação que não era real.